Depois que acontece alguma coisa, que você fica doente, você começa a pensar o que poderia ter feito para ter evitado. Nesse caso, estão falando em prevenção. Em hipomédia, sim, cuida da sua prevenção. Aliás, são poucos lugares, você é que não é o único aqui que faz isso, né? Bom, primeiro que os planos tradicionais, segundo as saúdes tradicionais, eles não cobrem a vacinação, por exemplo. É um exemplo muito importante de ser colocado para o telespectador, porque a vacinação, todo mundo se preocupou com o seu filho, com a sua filha, mesmo pessoas de idade, são feitas campanhas. E pela sociedade de hipomédia, pelo plano da hipomédia, você tem direito a uma vacinação. É um centro de imunização fantástica, de primeiro mundo, onde você pode, através de uma pequena taxa anual, fazer parte do mundo da hipomédia, da família hipomédia, e quando utilizar o sistema, pagar muito pouco. Como exemplo, você tem agora a vacinação. Uma vacinação de gripe, por exemplo, nesse momento de outono, inverno, no mercado, você vai pagar uma vacina de gripe, R$ 34,00, R$ 35,00. Associado na hipomédia, um recurso que é desse ano nosso, são mais de R$ 15.000 pelo país, no máximo R$ 24,50. Você que já tem plano de saúde, que de repente não cobre prevenção, que não vai largar o seu plano. Você se associa à hipomédia e complementa. Então, nesse caso, você está se preocupando com o seu futuro, mas também você tem que cuidar agora, se prevenindo. É fácil, é só ligar na central de atendimento que nós estamos mostrando aí ao fundo, 3068-2622, de segunda a sexta, das 8h à meia-noite, e você vai ter um associado, um franqueado de hipomédia altamente treinado para atender a sua ligação e fazer uma visita personalizada. E você vem aqui na Avenida Brasil e você fecha um plano de saúde para a sua família e você vem direito a um kit como esse aqui, que é a sacola. A bolsa de jogo, o agasalho esportivo e a camisa de jogo do Hipomédia Report Suzano. Avenida Brasil, 1246, segunda a segunda, das 8h até meia-noite, o telefone? 3068-2622. Hipomédia. Imbatível.